Oi gente, hoje a gente está aqui em Medina, a primeira capital de Malta. Medina em árabe significa cidade antiga e para os amantes de Game of Thrones vocês vão reconhecer esse portal onde a série teve algumas filmagens. Vamos lá conhecer? Medina, como vocês podem ver, é uma cidade construída dentro de um forte. Ela é conhecida como a cidade do silêncio, porque é super silenciosa, vocês vão ver as ruas super limpas, parece assim, cena de filme mesmo. Se inscreva no canal. O legal aqui de Medina é fazer esse passeio, se perder pelas ruelas. Como a cidade é super medieval, parece que você está num filme. São várias roelinhas e várias portinhas lindas para tirar foto. Vale a pena o passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é sem dúvida é a porta mais desejada de Medina. No verão dá até fila para tirar uma foto aqui. E eu também vou tirar a minha, né? Medina também é conhecida pela fabricação artesanal de vidros, já que aqui foi fundada a primeira fábrica do setor em Malta em 1968. Cada peça é única e os turistas podem encontrá-las em diversas lojas espalhadas pela ilha. E aí 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 Essa aqui é a Sampoos Cafidro. Acredita-se que quando o apóstolo São Paulo naufragou em Malta, ele se estabeleceu em Medina e, por isso, a principal catedral da cidade é em sua homenagem. O que vemos hoje é, na verdade, uma reconstrução da catedral, visto que a original, infelizmente, foi destruída durante um terremoto. Andando pelas ruelas aqui em Medina, não é difícil entender porque é considerada a gravidade do silêncio. Dá uma escutada. E depois de percorrer Medina inteira, você vem aqui, sobe as escadinhas e vai se deparar com essa vista inteira de Malta. E aí 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 Essa aqui é a Bastion Square, fica ao lado norte da cidade. Vale a pena pegar um sorvete e ficar um tempo admirando o lugar, tanto a vista quanto a praça. Eu, claro, eu peguei o meu, esse aqui custou dois euros e cinquenta e tava delicioso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, para fechar com chave de ouro, a gente veio aqui no Fantanella, que é o bolo, pedaço de bolo mais famoso de Malta. Eu pedi o de morango com chocolate. Esse daqui só tem na temporada de morango, então não é sempre que acho. Por isso que eu aproveitei para pedir agora. A voz da consciência pediu um lanchinho aí de E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje não está tão cheio por causa do coronavírus, então os restaurantes estão reabrindo ainda, então tem esse porém, né? Mas se você vier em outra temporada, fica esperto com o horário. A gente acabou de sair aqui do fontanela, comemos, e estava bem vazio, talvez por causa do coronavírus, os restaurantes ainda estão reabrindo, mas normalmente fica lotado, então recomendo vir cedo para aproveitar e pegar as cadeirinhas perto da vista, que é bem bonita, mas vale super a pena. O fontanela com certeza é parado obrigatório em Medina, eles têm vários sabores de bolo, eu recomendo o de chocolate com morango e o de laranja com amêndoas, cada pedaço custa R$ 3,70. Então é isso, estamos encerrando o nosso dia aqui em Medina, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, inscreva-se no canal, segue lá no Instagram também, Tamigotu, que eu sempre estou postando dicas novas e além daqui dos vídeos do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto